Fica difícil entender que eu não posso me olhar no espelho Pelos meus autos de julgamento, juro, fiquei com medo Que eu já sabia que tudo isso ia ter um preço Você não me conhece, eu nem reconheço Viciado, eu tô fudido, isso é tudo culpa sua Bavalo isso diante da lua Não quero pesar na sua mente, nem te segura Se você for embora, não vou poder controlar Minha mente vai me consumir, eu só vou pensar em me matar Então que se foda esse dinheiro, ele não pode me salvar Tô sem voltar pra trás, o passado não fica em paz Então que se foda vocês, eu tô querendo muito mais Cair nessa porra de vício que eu mesmo sustento Desistindo de tudo, mano, a todo momento Se eu tô com a porra do dinheiro guardado na minha conta Essa vadia que ajuda não escuta, mano, eu tô na lombra Quando eu cair, não, eu quero cérebro, o controle completo Todos os sentimentos, não posso ficar em paz Cês me chamaram no céu, mas eu não quero mais Quero mais Se eu morrer na lombra, eu peço perdão pros meus pais Tô viciado, eu tô fudido, isso é tudo culpa sua Fala, falo isso, eu diante da lua Não quero pesar na sua mente, nem te segura Se você for embora, não vou poder controlar Minha mente vai me consumir, eu só vou pensar em me matar Então que se foda esse dinheiro, ele não pode me salvar Tô sem voltar pra trás, o passado não fica em paz Então que se foda vocês, eu tô querendo muito mais Tô sem voltar pra trás, o passado não fica em paz Tô sem voltar pra trás, o passado não fica em paz Legenda Adriana Zanotto